Olá, tudo bem? Nesse vídeo continuamos nossos estudos de circuitos digitais com a família CEMOS. Sabemos que uma das principais razões para o uso de componentes CEMOS em circuitos digitais está no fato de seu baixo consumo de energia. Isto se deve, pois ele não consome energia na situação estática, ou seja, apenas há consumo de energia quando há a troca de estado dos componentes. Lembrando que o MOSFET possui em sua porta de entrada um capacitor, ou seja, quando trabalhando com lógica digital, ele não consome uma corrente de entrada. Vamos fazer um exemplo para entender esses conceitos. Vamos assumir que temos um processador, que este processador possui um milhão de MOSFETs. Por fim, dizemos que a cada clock apenas 20% dos MOSFETs trocam de estado. Vamos tratar do circuito CEMOS mais simples, que é o inversor. E vamos assumir que este inversor esteja conectado a um outro CEMOS, que pode ser representado por uma carga capacitiva. Ao trocar de estado, a porta deve carregar ou descarregar esta carga capacitiva. Por exemplo, quando a tensão de entrada passa de VDD para 0, a tensão de saída irá variar de 0 para VDD, ou seja, teremos que carregar este capacitor até VDD. Para tanto, sabemos que esta carga irá consumir uma energia de meios CL vezes VDD quadrado. Mas quando a tensão de entrada sai de VDD e vai para 0, isto significa que eu estou desligando o transistor M1 e estou ligando o transistor M2. Consequentemente, haverá passagem de corrente entre M2 e a carga. E com isso, o transistor M2, já que ele possui uma tensão VDS diferente de 0, irá consumir energia neste processo. É possível verificar que a energia consumida pelo transistor M2 será 0,5 CLVDD quadrado, ou seja, exatamente a mesma energia consumida para carregar o capacitor. Logo, a energia total consumida para uma transição será de... Lembrando que E1 é a energia para o capacitor se carregar e E2 é a energia dissipada pelo transistor M2. Se eu opero o meu processador com um clock com frequência F1, sabendo que a frequência de clock é F1 e que em cada clock eu tenho duas transições, ou seja, em cada clock eu vou de 0 a 1 a 0 novamente, eu posso dizer que a potência consumida por cada gate será... E lembrando que tenho 1 milhão de gates e apenas 20% deles está operando em cada clock, posso dizer que a potência total será o produto do número de gates operando vezes a potência consumida por cada gate. Assumindo que eu tenho um VDD de 1,8 volts, que é um valor usual em tecnologia CMOS, tenho então o seguinte valor numérico, que resulta em aproximadamente 26 watts. Lembrando que para esta conta, eu estou assumindo que toda a corrente que sai da fonte irá passar pelo transistor M1 e irá direto para a carga. E no caso de estar descarregando, toda a energia elétrica sairá do capacitor e irá passar pelo transistor M1 indo em direção ao Terra. Mas temos que lembrar que durante esta transição, há um momento em que há corrente passando pelos dois transistores. E isso irá aumentar o consumo. Vamos ver com mais detalhes isso? Quando a minha entrada está em zero, eu tenho que o transistor M1 está desligado e o transistor M2 está ligado. Como, no entanto, não há passagem de corrente, M2 se encontra em triodo. E o que verificamos é que na saída temos a tensão VDD. Até o momento que a tensão de entrada ultrapassa a tensão de limiar do transistor 1. Nesse momento, o transistor 1 passa a conduzir e entra em saturação. Conforme aumentamos a tensão VIN, os dois transistores entram em saturação. E conforme continuamos subindo, M1 entrará na região de triodo e M2 continuará em saturação. Até chegarmos à tensão de limiar de M2, quando então o transistor M2 está em corte e, portanto, a tensão de saída está aterrada. Notem que nesta região entre VTH1 e VTH2, eu tenho passagem de corrente entre meus transistores. Logo, eu terei corrente indo para a carga, mas também outra parte da corrente passando pelos transistores. Lembrando que a potência é proporcional à tensão vezes a corrente. A tensão é sempre fixa a tensão de alimentação. Então, para determinar a potência consumida de fato, temos que estudar o comportamento da corrente ID. Então, sabemos que quando M1 ou M2 estiver em corte, não haverá passagem de corrente. E quando M1 e M2 estiverem em saturação, a passagem de corrente será máxima. ou seja, o valor de potência estimado anteriormente está subestimado por causa desta corrente de curto-circuito que observamos passando pelos transistores M1 e M2. É possível verificar que o valor de pico de ID será dado por substituindo essas variáveis por valores convencionais da família CMOS observamos a seguinte corrente e aqui vamos assumir que não há o efeito de modulação de canal. nesse caso a corrente de pico seria de 100 microamperes. Mas notem que a transição entre a entrada em zero e a entrada em VDD vai ocorrer sempre que eu tiver uma transição no meu sinal de entrada. E esse tempo de transição vai determinar o quanto tempo a corrente irá existir. logo a corrente depende deste intervalo de tempo também conhecido por tempo de subida ou em inglês raise time. e podemos redesenhar esta curva de ID em função do tempo tal que sabendo então que a corrente de curto a cada instante de tempo é dada por esta curva eu posso dizer que a energia consumida pelos dois transistores devido a corrente de curto ela é igual a tensão de alimentação VDD vezes esta corrente integrada sobre esta curva se eu aproximar esta curva por um triângulo eu tenho então que a energia de curto será mas como eu tenho sempre duas transições em cada clock eu posso dizer que eu tenho que a energia para cada ciclo será o dobro desta e consequentemente a potência total do curto será esta energia vezes a frequência como vimos no caso anterior ou equivalentemente a energia dividida pelo período do meu clock eu não sei o valor de T2 menos T1 eu não sei o tamanho do meu raise time mas eu posso fazer uma suposição de que ele seja pelo menos 10 vezes menor do que o período do meu clock o que seria igual a 1 sobre 10 vezes F1 desta forma eu posso simplificar ou aproximar este valor por esta é portanto a potência para cada um dos gates lembrando que eu tenho 1 milhão de gates e 20% deles operam em cada clock então eu posso dizer que a potência total consumida por causa da corrente de curto será 3,6 watts ou seja um aumento de quase 15% na potência consumida por este processador eu espero que este vídeo tenha deixado claro que a tecnologia CEMOS apresenta alta eficiência energética já que não consome energia para manter um estado ativo ou equivalentemente consome energia apenas na transição entre estados sendo esta energia consumida em parte por uma corrente de curto e em outra parte para carregar a própria carga foi essa alta eficiência energética uma das principais razões que permitiu a miniaturização dos dispositivos digitais e consequentemente a chegada da era da informação que vivemos nos dias atuais de curto de curto e de curto de curto e uma das wantilidade até a próxima A CIDADE NO BRASIL